Música No curso Produção de Mudas Frutíferas, você vê que esse tipo de cultivo, além de incrementar a renda, especialmente de pequenas e médias propriedades, contribui significativamente para a melhoria da alimentação de sua família. A coordenação técnica é do professor Dalmo Lopes de Siqueira, mestre em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Conheça os conteúdos do curso. No módulo Produção Legalizada de Mudas, você conhece os principais procedimentos que devem ser adotados para a legalização do seu viveiro junto aos órgãos de fiscalização. O módulo Viveiros apresenta as principais informações sobre os tipos de viveiros disponíveis, a escolha do local e o dimensionamento adequado a ser adotado em sua propriedade. No módulo Pragas e Doenças, você vê quais as principais ameaças que podem surgir em seu viveiro e as formas mais eficientes de evitá-las. O módulo Propagação das Plantas Frutíferas ensina quais métodos devem ser utilizados em fruticultura e também suas etapas de implantação. No módulo Substrato, você recebe orientações sobre os tipos de substratos que devem ser utilizados na produção de mudas, bem como seus componentes específicos para cada tipo de frutífera. O módulo Padrões de Mudas mostra as principais orientações que você deve seguir para produzir as mudas dentro dos padrões de comercialização. No módulo Formação da Muda, você estuda as etapas do processo de formação de mudas de citros obtidas pelo processo de enxertia por borbulha. O módulo Viveiro em Estufas apresenta as técnicas necessárias para a produção de frutíferas em ambientes fechados e controlados. Por fim, no módulo Comercialização, você aprende o modo correto de realizar a comercialização de suas mudas frutíferas. As técnicas e os conhecimentos apresentados neste curso são essenciais para você que almeja iniciar o cultivo de mudas frutíferas ou que já atua na área e deseja ampliar e aprimorar seus conhecimentos e práticas. Então aproveite esta oportunidade, capacite-se e seja um profissional qualificado e especializado na produção de mudas frutíferas. Legenda Adriana Zanotto